Esse daqui é um dos melhores portes que temos no Nintendo Switch, pois mesmo se você colocar lado a lado o reminente do Switch com a versão dos outros consoles, você verá que essa versão não deve nada às outras, além de te trazer todo o conteúdo completo do jogo e todas as suas funções onlines por aqui. Então, deixa eu te dar algumas informações rápidas e precisas para te ajudar a decidir ou não por esse jogo para o seu portátil. Vem comigo! Primeiro, vamos falar de preço. Nas promoções ele fica na faixa de R$120,00, um valor alto se olhar para os demais consoles onde ele custa menos que a metade disso. Contudo, ele por aqui ainda é lançamento e temos que tirar o chapéu para o port, que teve um trabalho excelente. Aliás, o valor promocional que te dei é dele na eShop canadense, na eShop brasileira, mesmo nas promoções ele fica na faixa de R$160,00. Superado o preço, deixa eu te contar sobre o que se trata o reminente. Aqui temos um jogo de tiro em terceira pessoa, com fortes elementos de jogos Soul Like, como inimigos bem posicionados, dificuldades no combate, chefes e subchefes de área e muitos itens, variando bastante sua forma de jogar, já que arma, armaduras e anéis modificam suas possibilidades, permitindo que você tenha o seu personagem à sua maneira. Se você é um fã dos jogos Soul Like, esse daqui é um dos poucos que temos do gênero na biblioteca do Nintendo Switch, mesmo ele sendo diferente dos demais por se tratar de um shooter em terceira pessoa. Mas de toda forma, Remnant é um dos poucos Soul Like que valem a pena no Switch. O fato dele estar todo legendado em português do Brasil, também coloca ele em destaque para nós brasileiros, já que não temos tantos jogos que chegam por aqui assim, além de te permitir jogar com facilidade. E se busca um jogo com muitas horas de gameplay, Remnant é pra você, já que completar sua história e sua DLC já lhe garantem muitas horas, mas ir além, fazer builds, ir atrás de itens, armaduras, armas e derrotar alguns chefes que surgem de forma aleatória, exigindo que você reviva o mesmo mapa de forma diferente ou entre no jogo de um amigo que está com aquele chefe que você tanto busca, torna o gameplay do Remnant muito amplo. E falando em modo online, ele é a cereja do bolo aqui no Switch, já que ele funciona muito bem, raramente apresentando problemas e até mesmo jogar com pessoas aleatórias. Não é uma experiência ruim, dependendo da conexão de vocês. Pois aqui é uma conexão P2P, não é um servidor que hospeda a partida, tornando tudo mais variável. Mas na maioria das vezes, o jogo tenta te parear com pessoas de conexão similar à sua. Pra fechar, vamos falar de performance. Temos o jogo rodando a 30 quadros por segundo, mais estável, sem quedas e sem bugs visuais. Temos o jogo rodando com efeitos visuais, iluminação e demais aspectos similares às suas versões de outros consoles. Temos aqui um jogo rodando com excelência no Switch. Nem mesmo as telas pretas, após longas horas de jogatina, são vistas por aqui. Acredite, eu joguei ele por dias e horas no Switch, sendo no modo portátil ou na dock, e te garanto isso. Agora me diz aí, Remnant, é ou não pra você no seu Nintendo Switch? O que faltou te falar do jogo pra te ajudar a decidir ou não por ele no seu portátil? Deixa aqui nos comentários. Essa é uma análise objetiva e direto ao ponto, então pode ter ficado itens de fora, por conta do tempo que foi enxuto no vídeo. Do mais, te deixei passando na sua tela dois vídeos aqui do canal. Se algum deles for legal pra você, clica que continuamos conversando por lá. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.